Estamos aqui de pé para mostrar que nós não iremos nos render. A nossa posse aqui hoje, Minha e Daniele Franco, ministra da Igualdade Racial, é o mais legítimo símbolo dessa resistência secular, preta e indígena do nosso Brasil. Por isso, a criação do Ministério dos Povos Indígenas sinaliza para o mundo o compromisso do Estado brasileiro com a emergência e justiça climática, além de inclusão, reconhecimento e início da reparação histórica, da invisibilidade e da negação de direitos. Nunca mais um Brasil sem nós. Muito obrigada.